E o Corinthians, rapaziada, tá de presidente novo, o senhor Augusto Melo é o novo presidente do Timão pro próximo triênio, depois dele ainda o Neto disse que vai ser candidato também ali, são do mesmo grupo, a mesma chapa, pois é, mas o Corinthians agora tem muita coisa pra resolver, a começar, porque tão brigando contra o rebaixamento no campeonato brasileiro, o Timão precisa de uma vitória pra respirar aliviado, porque a água já tá batendo na bunda e agora tá chegando no queixo, tá? A situação é assim, mas não é o queixo do Cássio, calma que eu te explico. Bom, o que tá acontecendo, rapaziada, é bem complicado. O Corinthians agora precisa definir como é que vai acontecer pra próxima temporada, tem mais de 10 jogadores em fim de contrato que o Corinthians precisa definir, o Gil vai renovar ou não vai, o Renato Augusto vai renovar ou não vai, como é que fica a situação do Juliano, tem muita gente aí que tá pra deixar o Timão e o novo presidente precisa decidir, quem fica e quem sai. E no caso do Renato Augusto, bom, o Augusto Melo gosta muito do Renato, quem é que não gosta, né? O Renato tá com 35 anos, sofreu muito nessa temporada, perdeu muitos jogos por conta de lesão e agora o senhor Augusto Melo tem que decidir como é que vai renovar com o Renato, por que valores, por quanto tempo e o Renato Augusto pode receber uma proposta de produtividade de acordo com o Augusto Melo. Se liga só numa fala dele sobre isso. Por que não um contrato por produtividade? Quando o atleta tem uma certa idade, tem algumas dificuldades nos jogos, minutagem, mas não costumo jogar nada sem conhecer, por isso vamos ter essa transição e ver o que tá acontecendo. Ele antecipou algumas lesões, voltou antes, queremos dar essa estrutura pra que a gente possa nos preparar e poder opinar, só estando lá pra entender tudo, disse o Augusto Melo. Olha, não sei como vai ser a gestão do Augusto Melo, mas ao meu ver, essa decisão dele é acertadíssima, tá? Primeiro vamos conhecer, ver qual que é a situação, consultar os médicos, perguntar, é claro que eu imagino que ele já tenha uma ideia sobre isso, mas agora acho que ele vai pegar mais informações pra ter mais base e sair, sabe, com uma decisão que tem mais a possibilidade de acertar. Afinal, quanto mais informações você tem em mão, a chance de você errar é muito baixa, né? A não ser que você seja um idiota, como é o meu caso.